Aqui no Rancho Fundo, a vida é dura assim. A gente trabalha de sol a sol, sempre com a certeza de que amanhã vai ser melhor. Mesmo com toda dificuldade, a gente tem amor de sobra. Mas uma pedra preciosa, azul da cor do céu, veio mudar a vida da nossa família. Onde mora a riqueza da vida? Dos mesmos criadores de Mar do Sertão. Em abril, estreia a sua nova novela das seis, no Rancho Fundo.